Dois incêndios foram registrados em Tóflotone nesta quinta-feira. Em um dos casos, um possível descuido de um morador destruiu o quarto de um apartamento. Aí ó, antes de continuar a falar isso, eu já vou dizer, carregador de celular na tomada. Deita na cama, liga o celular na tomada e deixa lá, você dorme e o celular fica ali em cima do colchão. Você já viu o Lamonier? Como que fica a temperatura do celular quando ele tá na carga? Como que esquenta? O carregador também esquenta. E tem gente que fica digitando. É porque é o seguinte, não pode perder o contato. Meu celular, meu carregador, a minha parede, fogo. Aí tem o ventilador de teto, o sujeito liga ele seis da manhã e vai embora trabalhar, só desliga a noite. Aliás, não desliga não, ele fica. Aí o conduíte vai derretendo. Isso é uma coisa. Aproveita aí essas imagens pra dizer, cuidado com o carregador na tomada, com o aparelho na tomada. Olha o que que virou a cama. Isso foi uma ocorrência, né? Uma. Na outra ocorrência, um carro esportivo foi destruído pelas chamas por causa de uma possível falha mecânica. Gente do céu. Fotônia que vai contar isso. Põe ele pra falar aí. Mecometes militares do Corpo de Bombeiros foram acionados ontem, na parte da tarde, por volta de quatro horas da tarde, para um princípio de incêndio em um apartamento, em um prédio, no terceiro andar, no centro de Teoflotone. Ao chegar ao local, os militares encontraram já labaredas de fogo no quarto do morador e rapidamente eles develaram as chamas. Olha as imagens como o apartamento ficou. Segundo informações, há uma suspeita de que, possivelmente, o descuido do morador deixou uma extensão do dispositivo elétrico sobre um determinado móvel do quarto e aí houve o princípio de incêndio. Então, o que se pede é que as pessoas prestem atenção nos equipamentos eletroeletrônicos. Ao sair da casa, deixe-os deles desligados. Até mesmo o stand-by, às vezes, aumenta o consumo de energia. Então, que as pessoas prestem atenção nesse detalhe para não provocar uma situação como essa. Olha o prejuízo, Nicometes. E aí, no início da noite, uma situação mais grave ainda. Uma motorista dirigia um veículo. Olha o fogo, como é que destruiu o carro por completo. O carro está todo tomado pelas chamas. Isso aconteceu o seguinte. A motorista dirigia o veículo em um determinado bairro de Teoflotone quando as pessoas alertaram. Olha, dá um possível vazamento aí no veículo da senhora. Dá uma verificada. A motorista desceu, olhou e havia um vazamento característico de ser álcool combustível. Infelizmente, nesse momento, houve o que os bombeiros chamam de ignição, que a gente chama de princípio de fogo. E aí, as pessoas tentaram apagar com o extintor de incêndio. Viram que não havia condições de acionar o corpo de bombeiros, mas até que a equipe chega ao local. Infelizmente, não foi possível salvar nada. O veículo ficou completamente destruído. Virou um monte de ferragens. E aí, a motorista agora ficou com esse prejuízo. O que se pede, a recomendação, é que os motoristas tenham a ficha de manutenção do veículo em dia para ter certeza que não está com nenhum problema e façam a verificação todos os dias antes de sair de casa para não ter esse tipo de problema. Geralmente, isso vem de algum tempo. Isso não acontece. Às vezes, não acontece no estalo de uma hora para outra. Bater o fundo do carro, quebra-mola, verifique. São todos os cuidados, ok, Nicomédi? Estes são os detalhes dessas duas ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros ontem entre o Flotone. Fantone e Peço para o Balanço Geral.